Fala galera, esse é mais um vídeo aula para vocês, agora a gente vai conversar um pouco sobre o nosso mundo na contemporaneidade, melhor dizendo o mundo pós-Guerra Fria, como é que estamos diante das mudanças geopolíticas ocorridas com o fim da União Soviética, a ascensão da mentalidade neoliberal, como é que isso vai influenciar, modelar o mundo. Muitos estudiosos que analisam essa época falam do mundo globalizado, da grande aldeia globalizada, não existem mais barreiras, não existem mais muros que nos dividam, ironicamente existem, sabemos onde estão, existem barreiras, muito no campo da utopia achar que a gente vive uma aldeia globalizada, onde todos têm acesso democrático à informação, aos avanços tecnológicos, aos costumes que foram hiper globalizados, isso é uma demonstração da amplitude do mercado que foi globalizado. A gente tem que entender que agora a gente não tem um sistema de oposição ao sistema vigente, que é o sistema capitalista, que modificou a face do mundo, mas a gente tem a pretensão de achar que a globalização, ela é uma ação do homem contemporâneo. Evidentemente que a gente tem as primeiras experiências globalistas do homem europeu com o início da grande expansão marítima, isso é fato, porque o homem europeu vivia no seu casulo, vivia na sua ilha chamada Europa medieval e depois ele vai conhecer o mundo e perceber, uau, a terra não é plana, mas isso é o homem europeu, porque muito antes já existiam vários sensos de globalidade, de globalização. A gente tem que entender a diversidade desse movimento, isso significa que as razões da expansão global, ela tem que ser entendida no seu contexto. Ao longo da história a gente teve determinadas atitudes globais que não necessariamente elas visam interconectividade entre as populações, entre as civilizações, foram atos que geraram violência, é isso que eu quero que vocês raciocinem. Então, as globalizações que tivemos, desde a alvorada da formação das primeiras grandes civilizações no mundo, a gente tem que entendê-las no seu contexto, porque com o fim da União Soviética, ficou visível para muitos estudiosos do campo da economia que o capitalismo é o caminho. E se ele é o caminho, ele é a possibilidade de expansão, de globalização do mercado, não é? O mercado não tem que ser livre, então que ele seja internacionalizado. A ideia do mercado internacionalizado, ela não surge no fim da Guerra Fria. Ela já foi gestada por vários estudiosos do campo da economia, lá no final do século XIX, início do século XX, por teóricos que defendiam o hiper-imperialismo, o ultra-imperialismo, a ideia de que o mundo, por meio da expansão imperialista daqueles países avançados no campo da industrialização, que eram potências, eles iam, com o passar do ano, eles iam fazendo um processo de ramificação do sistema e permitindo que todos os cantos do mundo estivessem sob o mesmo sistema, que é o sistema capitalista, que por meio da economia internacionalizada, seria possível unir o mundo numa aldeia só. Só que a gente tem que levar em consideração que na fase que esses caras estão pensando no hiper-imperialismo, é a fase do neocolonialismo. O capitalismo está sendo expandido para regiões não tão industrializadas, não por um pressuposto apenas de levar o progresso, de levar o desenvolvimento industrial para o mundo todo, como se o mundo todo fosse uma aldeia só, somos um só povo. Não é isso que vai acontecer, e vocês sabem muito bem, porque no neocolonialismo a gente vai ter uma concorrência, uma disputa entre as potências imperialistas, traz consequências positivas e negativas, é isso que vocês têm que entender. Quando os países expandem, eles querem que suas indústrias construam filiais nesses territórios. Por quê? Porque a mão de obra na Ásia, na África, na Oceania, na América Latina, é muito mais barata, e isso consiste em um retorno de um lucro maior para os empresários. Então, evidentemente que eles vão criando as suas filiais aonde eles vão recolonizando. Esse tipo de lógica, se a gente olhar bem o mercado pós-Guerra Fria, isso acontece também. Raciocina aqui comigo, onde estão os maiores centros industriais do mundo? As maiores indústrias dos países desenvolvidos, que são esses países potências imperialistas, não estão no seu país natal, digamos assim, estão no sul da Ásia, estão nos países onde o índice de desenvolvimento são baixos. Por quê? A mão de obra é barata. E aí, como a gente olha mais aproximadamente, países como os Estados Unidos, França, Reino Unido, deslocaram seus centros industriais, que antes eram nos seus países, para essas regiões na Ásia, principalmente. Vocês sabem muito bem, a gente está vivenciando uma pandemia, e dá para ver as mudanças na operação das indústrias pesadas no mundo afora, e isso deixa bem claro que a atividade industrial interfere, sim, no meio ambiente, está, sim, destruindo o meio ambiente, e isso significa que nesses países onde a mão de obra é muito barata, onde tem ausência ou pouca presença de leis trabalhistas, bem como leis ambientais, é onde vai estar as grandes indústrias dos países desenvolvidos, o que é uma controvérsia. Guarda aí essa informação no coração de vocês. O que vai acontecer? Vai se construindo, paulatinamente, a ideia cristalizada que representa o trabalhador ideal no mercado atual. Quem é o trabalhador ideal? O asiático. Percebam a ironia. Por que o asiático se torna a imagem do trabalhador ideal? Ele é disciplinado, ele é resistente a várias jornadas de trabalho, ele tem capacidade, ele é concentrado, paciente, submisso. Então, essas são as qualidades que levam a esse sistema enxergar o asiático como o trabalhador ideal. Agora, pausa e volta aqui para mim. Lá no início do processo de expansão marítima da Idade Moderna, surgiram imagens cristalizadas da mão de obra escravizada. No caso do Brasil, os nossos nativos foram vistos pelos portugueses como preguiçosos, que não queriam trabalhar. Por quê? Eles não produziam na terra como os europeus produziam. Eles não conheciam a mineração como os europeus conheciam. A lógica de vida deles era totalmente diferente. E aí, por meio de um pensamento étnocentrado, eurocentrado, o europeu olha assim para o nativo e fala, você é preguiçoso, você não quer trabalhar. Quando ele olha os africanos, ele fala assim, os africanos nasceram para trabalhar. E aí eles constroem uma imagem cristalizada, que os africanos são mais fortes e, portanto, eles nasceram para o trabalho. Então, essa era a mentalidade da globalização ligada à colonização lá no início da modernidade, para legitimar a ideia de que a mão de obra escravizada africana era a ideal para se usar na lavoura, na mineração, qualquer tipo de atividade que os reinos absolutistas desejassem que eles fizessem para obter lucros por meio dessa política mercantil. Beleza? Olha só os contextos diferentes de globalização, mas observe um mecanismo de construção de um ideal, de uma imagem cristalizada de trabalhador. Antes, trabalhador escravizado. Agora, precarizado. Porque mão de obra barata significa que ela é precarizada, que ela não tem salário digno, que ela não tem acesso a leis trabalhistas, até porque estamos vivendo a globalização influenciada pela mentalidade neoliberal. Então, o trabalhador não precisa de leis trabalhistas. Não precisa. É atrapalha, na verdade. Ele precisa ser livre para trabalhar e ele vai adquirir a riqueza por meio do trabalho. Ele vai ser empresário de si mesmo. Qual é a consequência da retirada das grandes indústrias dos seus países desenvolvidos? Isso vai gerar alguma consequência interna para a classe trabalhadora. Evidentemente, a gente vai ter, primeiro, a diminuição de arrecadação de impostos e a diminuição de postos de trabalho nos países imperialistas. E aí, vocês têm que lembrar, dentro da mentalidade neoliberal, é massa um governo diminuir a arrecadação de impostos. Mas, quando você olha na prática, a renda da população está muito aquém do desejado de uma vida digna. E por quê? Ora, por várias razões, mas uma das razões é porque não tem trabalho. Aí, você pode pensar, pô, professora, a diminuição dos impostos é massa para o setor industrial, para o setor das empresas. É, mas raciocina aqui comigo. Se você fosse um capitalista, mesmo diante de várias medidas no seu país, como aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são eixos importantes da aplicação do neoliberalismo, se você encontrasse outro território no mundo onde a mão de obra é mais barata, para onde você iria? Você ficaria no seu país e você sairia para lá? Eles foram. Se não acredita em mim, pesquisa. Beleza. Então, significa que está diminuindo impostos e está aumentando o desemprego. Então, essa é a balança desigual. Isso é um problema para os países imperialistas. Tanto é que quando ascendem no governo, tanto o Tátia quanto o Reagan, na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles enfrentam altos índices de desemprego. E aí, qual é a consequência de você ter muito desemprego no seu país? É uma ladeira baixa. Várias coisas vêm em decorrência disso. Vai aumentar a criminalidade, a marginalidade, a violência urbana. Só que com o discurso moralista conservador, você vai falar que a culpa é dos movimentos sociais de identidade, é a culpa do movimento hippie, do movimento punk, é a falta de Jesus no coração. Eles não vão, evidentemente, abrir um jogo para a população dos seus países e falar que está tendo aumento do desemprego porque eu estou privatizando e porque as indústrias, em vez de ficar no país, afinal de contas, eu estou reduzindo a arrecadação de impostos, eles estão saindo e indo para o sul da Ásia porque é melhor para eles, é mais lucro, é mais vantajoso. E eles estão pensando como capitalistas. E aí sempre chora quem está na base da sociedade nesses países. Como você pensa que está muito bem, estoura uma crise. Capitalismo é sempre assim. Toda crise econômica, ela não surge do nada. Ela pode estourar em um ano. Mas ela é gestada ao longo dos anos anteriores. E aí é necessário a gente olhar e analisar por que estourou. Eu estou falando isso porque em 2008 vai estourar uma crise que é reconhecida por muitos teóricos da economia, por muitos historiadores, como a pior crise desde a crise de 29. E é uma crise associada à bolha imobiliária. O que de acha é isso? E por que a crise estoura especificamente no setor imobiliário? Por que ela é conhecida como a crise da bolha imobiliária? A gente tem que entender o quê? Porque os anos anteriores, o setor imobiliário norte-americano, desde a década de 90, desde os primórdios do fim da Guerra Fria, está desenvolvendo uma série de empréstimos, liberar crédito para pessoas sem a comprovação de renda. Por que um banco faz isso? Para atrair consumidores. Essa é a ideia. Só que qual é o problema? Quando você disponibiliza um empréstimo, você abre um crédito para uma pessoa física, uma empresa, sei lá, o que for, que não comprova renda, isso é um empréstimo de risco, porque você não tem certeza se a pessoa vai pagar. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado hipoteca. Você, às vezes, você pega o empréstimo, e aí, para honrar seu empréstimo, digamos assim, você põe como garantia seu próprio imóvel. É o seguinte, não existe uma regra que você fala assim, você pegou o empréstimo no banco X, e aí você só tem essa casa, você põe como garantia essa casa. Só que, às vezes, você quer mais o empréstimo, você pode ir no banco e colocar o mesmo imóvel como garantia. Então, velho, os bancos não estavam nem aí, eles estavam emprestando, eles queriam o quê? Antes de vocês falarem que os bancos são loucos, raciocinam, pensam. O que os bancos querem? Emprestando dinheiro para pessoas que não comprovam renda. Quer que eles consumam. Todo governo quer que a sua população consuma, porque é necessário ter um mercado interno forte para fazer a sua economia forte, pô. Porque, senão, a roda da economia não gira. Esse tipo de atitude que começa nos anos 90 é que vai gestando o cimento que uma hora ou outra vai eclodir em 2008. Vamos dizer que o estopim da crise de 2008 foi a declaração de falência de um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, tipo assim, uma das referências no setor bancário. Faleu! O que está acontecendo? E depois disso, é a onda da desgraça. Começou vários outros bancos entrando em falência também. Bando de gente sendo demitida e sem salário pago. Isso é um indício de que alguma coisa está errada no parangolê. E aí tem um dado importante que eu acho muito relevante mostrar para vocês, que nesse período da crise de 2008, a gente vai ter aumento de desemprego nos Estados Unidos mais de 10%. Essa taxa foi maior do que a taxa de desemprego de 1983. Isso é importante por quê? Porque fica nítido que aquela galera pegou lá crédito bancário e não comprovou renda, eles não terão nenhum tipo de possibilidade de pagar o que devem. E eles vão o quê? Perder as causas. Muita gente vai morar em carro, quem tem carro. Muita gente vai para a rua. Doloroso. Ou seja, quando a corda estourou, essa galera ficou no prejuízo total. Além disso tudo, vocês têm que levar em consideração que os anos 2000 foram os anos da guerra contra o terror. A doutrina Bush, as invasões no Afeganistão e no Iraque, eles aumentaram a inflação no país. Porque é gasto. Guerra é gasto. Gente, isso é fato desde o mundo antigo. Fala sério. Gasto humano, econômico, material, enfim. O Banco Central dos Estados Unidos vai fazer o quê? Vai aumentar os juros. Por quê? Para diminuir a inflação. Só que qual é a consequência disso? Ele vai sufocar as famílias que têm renda muito baixa. Porque quando você aumenta os juros, quem pegou empréstimo e tem que pagar e está aí enrolando, enrolando, os juros vão aumentando e os juros vão acumulando. Ele não tem condição de pagar. Como se não bastasse, né? O quadro que eu apresentei para vocês, de tanta coisa acontecendo, quem tinha dinheiro no banco e estava percebendo as notícias estourando em 2008, a falência de grandes bancos, muita gente começou o quê? A sacar seus dinheiros. Aí o que vai acontecer com os bancos? Os bancos ficam descapitalizados. Tradução. Sem dinheiro. Que a galera, seja pessoa física ou jurídica, está querendo dinheiro deles de volta. Porque não tem confiança. Quando você vê um tubarão do setor bancário falindo, você perde a confiança no mercado. vai, deixa o mercado livre. Que ele se vira, ele se gesta. Deixa eu te falar uma boa. Quem é que vai salvar alguns bancos da falência? Porque evidentemente que muitos ruíram durante a crise de 2008. Mas para evitar que mais bancos fossem à destruição, o que que os Estados Unidos do Bush, que é um dito defensor da causa neoliberal vai fazer? Vai injetar cerca de 700 bilhões. Vou falar de novo. 700 bilhões para salvar o banco. De onde vem esse dinheiro? Adivinha? Contribuintes. Isso mesmo. Dinheiro público para salvar empresas privadas. Agora me explica, senhores, como deixar o mercado livre da intervenção do Estado, sendo que o mercado sozinho não se salva numa crise. Precisa injetar dinheiro público para salvar banco da destruição. Todos os Estados fazem, não é só os Estados Unidos. Mas a população ficou à mercê da crise. E aí fica bem claro, bem nítido, que o foco era salvar os bancos. Cidadão norte-americano, ele corre atrás momentos de crise e momentos de oportunidade. Depois da tempestade vem o arco-íris. Ele vai se reerguer da síndrome. Vejam aí a hipocrisia. Tem um filme que é baseado em um livro do mesmo nome, que é A Grande Aposta, que literalmente explica para vocês a crise de 2008. Galera, eles sabiam e deixaram acontecer. Muito bem. Como se trata de uma crise sistêmica, uma hora ou outra ia chegar no mundo afora, isso é fato. Começou em 2008, mas em 2011, especificamente, vai atingir a Europa e aí vai atingir principalmente os porcos, ou melhor, no inglês, os pigs, que são os países mais atingidos pela crise de 2008. A saber, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Desses cinco países, o menos lascado, a Itália. Por quê? Porque os outros quatro países dependiam muito do seu setor turístico para a sua economia fluir. A Itália tinha um setor industrial massa, que deu um salve quando a tsunami da crise chegou. Desses quatro, o que estava numa situação gritante é o país das Olimpíadas, exatamente, a Grécia. Por quê? O que a Grécia fez? Várias atitudes neoliberais. O governo grego vai estipular uma série de medidas de austeridade. Aí eu peço para vocês lembrarem uma coisa. O neoliberalismo é uma mentalidade econômica. Ela visa o que é melhor para o meio econômico. Dentro de uma crise, qual é a atitude que o Estado tem que fazer? Diminuir gastos, evitar gastar dinheiro. isso é uma política de austeridade. Ou seja, você se resguarda. Só que em nenhum momento o neoliberalismo pensa nos fatores sociais, pensa na população. Afinal de contas, o pensamento neoliberal não acredita na ideia da sociedade. Existe o indivíduo, o indivíduo corre atrás. Ele ressurge da cinza, que nem a Fênix, lá do Harry Potter. Sobre a crise na Grécia, eu sugiro dois documentários. quem quiser aprofundar no assunto, a dividocracia e a castroptóica. E vai justamente criticar a lógica da austeridade, dos ajustes fiscais às sociedades como um todo. E aí eles vão usar como referência a crise na Grécia justamente porque foi o palco mais desastroso da crise no continente europeu. Beleza? Depois do contexto de Guerra Fria, vai surgir uma lógica de países credores e países devedores. Tradução, países que emprestam dinheiro e países que devem dinheiro. Quem são os países que são os credores? São os países imperialistas. Quem são os países que pegam dinheiro e prestam? São os países em desenvolvimento, em emergência. antigos centros de neocolonização. Quem sustenta esses países imperialistas, os países desenvolvidos, são os países devedores. Porque boa parte do seu dinheiro que deveria ser um gasto público para o bem-estar associado à sua sociedade vai para fora. A dívida sempre é acumulada, sempre é reaberta. Então, acaba que os países devedores acabam pagando mais do que eles pegam para prestar. Essa é real. E o Brasil? Como é que ficou nesse parangolê? Bem, o Brasil não sente a tsunami da crise de cara. Evidentemente que algumas situações internas é visível, como, por exemplo, a fusão de várias empresas para evitar a falência. Como, por exemplo, a Sadia se juntou a Perdigão e criou a BRF. Então, para evitar que ambas falissem, fizeram a união estratégica, antes eram competidoras, rivais, no mesmo setor de mercado e eles se uniram para sobreviver. É aquele negócio, o neoliberalismo diz isso, você tem que se adaptar às mudanças do mercado, senão você vai morrer. E elas souberam se adaptar às mudanças do mercado, mas nem todas as empresas conseguiram fazer esse tipo de fusão maravilhosa e sobreviver ao caos. Muitas ruíram. No caso do Brasil, em 2008, a gente estava no governo Lula e aí o que que o governo vai praticar? Presta atenção para vocês captarem a mensagem que eu vou acabar de transmitir para vocês. Vamos lá. Para circular dinheiro internamente em um país, ou seja, para não parar o consumo interno, porque toda crise para o consumo, veja o que a gente está vivendo agora, o governo vai diminuir os juros tanto para a empresa quanto para pessoas físicas. O que que o governo quer com isso? Quer que as empresas produzam, quer que a população consuma. Então, vai permitir que o setor industrial e os setores empresariais como todos se desenvolvam tranquilo com juros lá embaixo e que as pessoas consigam consumir. Por isso que havia esse ambiente de prosperidade, mas é uma sacada econômica. E sobre a dívida no Brasil, eu sugiro que vocês vejam um documentário disponível no YouTube, suave, tranquilo, para você assistir com pipoquinha, mentalizar. Afinal de contas, vocês vão sair do mundo, já estão quase adultos ou já estão, vão ter aí as suas experiências específicas neste mundo afora. Eu sugiro que vocês vejam o documentário A Soberania na Corda Bamba, que vai falar justamente da dívida pública brasileira. Com o fim da Guerra Fria, a divisão do mundo em três foi ao fim, porque o segundo mundo ruiu, né? Lembre-se que o primeiro mundo é o bloco capitalista, o segundo mundo o bloco socialista e o terceiro mundo é aquela zona de convergência e de intensa tentativa de influência ora capitalista, ora socialista, que é o terceiro mundo. Só que no contexto pós-Guerra Fria, a ordem geopolítica do mundo vai mudar. A gente vai ter a divisão do mundo em dois, hemisfério norte e hemisfério sul. Nada a ver com a questão de geolocalização. Abaixo do educador é sul, acima é norte. Não, porque a terra do canguru e a terra do senhor dos anéis está no hemisfério norte, sendo que geograficamente ela pertence ao hemisfério sul. Por que será? Porque a divisão não é geológica, ela é geopolítica, porque a Austrália e a Nova Zelândia são considerados países países desenvolvidos e os demais países ao sul do Equador, digamos assim, são considerados países em desenvolvimento, porque o que determina você ser do norte ou do sul é um fator econômico, não geográfico. O que se aparenta é que os países do norte, eles são melhores em se viver, tem uma melhor condição de viver, então as pessoas vivem melhor. É por isso que os maiores ídices de desenvolvimento IDH encontram-se nos países no hemisfério norte, principalmente nos países nórdicos, na terra natal dos povos vikings. Só que como você olha de perto essa fantasia construída, porque é uma fantasia, é uma imagem cristalizada, lembra lá das imagens cristalizadas, o nosso objetivo toda vez que vai analisar, é desconstruir essa imagem. Para isso, eu trouxe um dado para vocês, para provocar em vocês a reflexão. Não é porque é um país desenvolvido que não vai ter problemas. E o caso dos países nórdicos, eles vivem um sistema de social-democracia nórdica, é uma aplicação, digamos assim, do sistema capitalista, mas atendendo o campo da esfera social, visando o bem-estar social, então, o setor da saúde, da educação, o Estado provei para todos e qualquer pessoa de classe social que tem acesso gratuito a esses setores de serviço. Então, eles têm a capacidade de diminuir na prática a desigualdade de renda. Não é à toa que quando a gente vê um mapa do índice de GIM, que analisa a distribuição de renda, onde se encontra as menores concentrações de renda no mundo que estão nos países nórdicos. Estudos nesses países comprovam alto índice de suicídio. E aí nos leva a fazer uma reflexão. Mesmo tendo as melhores condições de se viver no mundo, ainda assim, existe essa camada da sociedade entre jovens e adultos que recorrem ao suicídio por várias razões, pela questão do isolamento, depressão, uma questão socioeconômica também. E aí eu trago outro dado também triste relacionado ao suicídio entre as superpotências econômicas da Ásia. Por incrível que pareça, o maior índice de suicídio no mundo está na Coreia do Sul. E detalhe, o suicídio é a primeira causa de morte entre jovens de 10 a 39 anos. Galera, é uma doença social. A saúde mental, ela tem que ser levada a sério. Além da Coreia do Sul, quem tem altos índices de suicídio na Ásia é o Japão. Então, como a gente pode analisar esse tipo de situação? São dois países entregues ao desenvolvimento econômico enfiar a cara no processo de industrialização interna do seu país. Isso permitiu que ele se tornasse impotências. Mas a custa de quê? Quando vocês observam de perto a situação na Coreia do Sul e no Japão, muitos recorrem ao suicídio, seja por uma questão de saúde mental, depressão, isolamento. Muitos recorrem ao suicídio por uma pressão social devido à competição altíssima, você é visto pelo estado social que você tem, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, ninguém quer ser um fracasso na vida. Ah, o que você vai ser quando crescer? Pessoa, nem deveriam fazer esse tipo de pergunte para uma criança. Mas, enfim, o que vai acontecer? A gente encontra, além de altos índices de suicídio entre jovens, em idade escolar, porque eles não se dão bem com notas baixas, velho. Galera, tem que ter um desenvolvimento psicológico profundo, cadê a psicologia educacional nesses países desenvolvidos? Além disso, quando você olha para a terceira idade, você se assusta. Muitos idosos recorrem ao suicídio. E aí, quando você olha para o sistema de previdência social, tanto no Japão, quanto na Coreia do Sul, ele é muito defasado. Então, para você viver bem até a sua velhice, você tem que ter uma renda extra, você tem que ser autossuficiente, porque se você for depender da previdência social, você vai estar à mercê de uma condição desumana de vida. Então, muitos idosos nesses países, para não ser uma sobrecarga por seus filhos, um gasto a mais para os seus filhos, eles recorrem ao suicídio pesado, mas é real. E a gente tem que falar porque saúde mental é um problema de todos nós e a gente está vivendo uma situação muito específica, extraordinária, no qual a gente tem que também pensar a nossa saúde mental, pensar em nós enquanto sermos vivos e sairmos vivos não só fisicamente, mas mentalmente nessa situação pandêmica. E aí, quando você olha mais um pouquinho de perto, o sistema de saúde mental nesses países é muito defasado. Não tem um investimento pesado na psiquiatria, na psicologia, essas pessoas são entregues à própria sorte. Só agora que tanto um, tanto outro estão desenvolvendo o diálogo aberto, que é necessário. Por isso que muitos estudos do século XX, século XXI, que as doenças do mundo contemporâneo são as doenças da mente. Justamente porque você está numa sociedade que constantemente te obriga a correr atrás do seu próprio sucesso. E se você fracassa, é problema teu. Porque, afinal de contas, você é empresário de si mesmo. Para terminar o nosso babado, não tem como falar do mundo contemporâneo sem falar da guerra contra o terrorismo. Não tem. Com o fim da Guerra Fria, todo mundo achou que não haveria mais guerra, o mundo ia estar em paz, todo mundo ia viver feliz, só que não. Só que não. Porque os conflitos acontecem não no coração dos países imperialistas, não mais. Porque o século XX, todas as duas grandes guerras do século XX ocorreram no coração do imperialismo. Só que as guerras periféricas são reais. As guerras estão na periferia do mundo desenvolvido. Enquanto estiver lá, massa. Mas quando atinge o mundo desenvolvido, aí eles falam que é terrorismo. O conceito de terrorismo é muito complexo. Ele vai ser muito difundido depois do ano de setembro. Lá nos Estados Unidos, as duas torres sendo atingidas e, posteriormente, ficou sabendo que foi uma atitude de um grupo terrorista chamado Al-Qaeda. aonde surgem grupos ditos como terroristas. Eles estão ligados a um fanatismo religioso-político, a um fundamentalismo religioso-político. E detalhe, eles não nascem só em países subdesenvolvidos, explorados por potências capitalistas. Não, 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 não. Não só no Oriente Médio, não só no continente africano-asiático, não. A gente tem? Tem, não podemos negar. A gente tem, recentemente, o Estado Islâmico. A gente pode encontrar nos países desenvolvidos? Sim, o Ira, o ETA, a Ku Klux Klan. Alguns deixaram de existir, outros persistem e continuam praticando ações terroristas. O que é o terror? É você praticar atos de violência para com o Estado, para com segmentos sociais, para com uma etnia específica, isso é terrorismo. Evidentemente, os que a gente tem mais presença nos meios de comunicação não são os terroristas do mundo desenvolvido, são os terroristas que surgem nas regiões que historicamente foram exploradas por esses países desenvolvidos. Ao longo do vídeo, eu propus para vocês entenderem como as coisas surgem. Elas não surgem do nada. A mesma coisa os grupos terroristas. então a gente tem que entender isso para começar a fazer uma análise mais holística de todo o contexto da guerra contra o terrorismo. Entender que muitas dessas organizações, elas conseguem financiamento por meio do mercado clandestino. Só um exemplo para vocês entenderem a mensagem. O que o Estado Islâmico, ele avança em regiões estratégicas, não só no território da Síria, mas em outros países do Oriente Médio. Qual é a maior riqueza econômica da região do Oriente Médio? Petróleo. Então, se você controla uma região de extração dessa riqueza, você pode tirar essa riqueza e revender no mercado clandestino. e através dessa venda você consegue comprar armamento. Por quê? O tráfico de armas é o segundo maior tráfico do mundo. Só perde por tráfico de drogas. Há sim um sistema global, já que a gente está falando de globalização, há um sistema global de venda ilegal de armas. Vários países, não só da ex-União Soviética, de vários países. porque muitos armamentos são novíssimos, são de última geração, coisa que a União Soviética nunca fez. Então, é muito fácil dizer que todo armamento usado pelas organizações terroristas são unidas da antiga União Soviética, porque você tira de lado a responsabilidade das potências capitalistas no desenvolvimento do setor bélico. Lembre-se, setor bélico é um setor importante na economia de um país. e os países que têm um setor bélico mais forte, eles estão no União Soviética norte. É a lei do mercado. Tem a demanda, eles têm o produto. O que acontece é que muitos desses produtos passam para o mercado clandestino. E não é o terrorista lá no meio do deserto que está fazendo esse contrabando. então a gente tem que entender todos esses mecanismos de uma forma bem ampla para entender por que que ainda vivemos constantemente conflitos pós-guerra fria onde todo mundo sonhava que ia existir a paz eterna, afinal de contas o capitalismo venceu a guerra. Só que a guerra gera lucro e as pessoas esquecem que o setor bélico é um setor que movimenta várias economias no mundo. Então, se não tem guerra não tem lucro. Então eu tenho que fazer o que? Gerar guerra. Não o meu território. Territórios periféricos massa. Será que é esse o mundo que queremos viver? Será que a nossa geração a futura geração vai conseguir sobreviver num mundo assim no qual ou a gente destrói o meio ambiente de uma forma irreversível ou destruímos nós mesmos por meio de guerra. porque armas químicas armas nucleares ainda existem. É isso, pessoal. Essa aula mórbida sombria para vocês entenderem o mundo em que vivemos do qual se a gente quiser mudar temos que agir enquanto indivíduos enquanto sociedade. Tchau, tchau para vocês.